Boa tarde, meus queridos e minhas queridas! Hoje eu estou aqui muito feliz, porque vocês são pessoas maravilhosas, todos vocês, né? Então, mas eu estou aqui para poder fazer um vídeo para... Aliás, é um vídeo a convite da Betina, do canal Betina Plantas, para o projeto que ela faz parte, que chama Vamos Aprender Juntos. Então, Betina, muito obrigada, tá? Por você ter se lembrado de mim, tá? Deus te abençoe. Eu não sei muito, como vocês sabem, mas o que eu sei, eu posso estar passando para quem interessar em aprender, né? Amo esse projeto, é um projeto com vários, com várias pessoas, em que várias pessoas fazem parte, né? Então, esse mês eu fui convidada pela Betina, porque o projeto Vamos Aprender Juntos, eles fazem convites especiais, agora eles estão abrindo, né? A oportunidade para outros youtubers também poderem participar. E esse mês ela me convidou. Eu estou muito agradecida a ela, ok? E o mês passado foram duas pessoas e esse mês foi uma. E eu fiquei muito feliz de estar fazendo parte, espero que vocês gostem, desconsiderem aí os erros, tá? E é isso, ok? Eu vou falar, vou estar falando para vocês sobre uma calanchoe, que é o projeto. O projeto é falar sobre calanchoe, né? E eu estarei falando sobre a minha querida calanchoe orelha de elefante. Na verdade, essa é uma variedade, né? Dela. Essa minha aqui está mais para luciai do que para ticiflora. Então, pessoal, aqui ela é uma ticiflora nativa da Botsuana Lesotho, África do Sul, Suazilândia. Sou péssima por esses nomes. O nome científico é calanchoe tetrafila. A classificação das tetrafilas são várias, entendeu? Tem a calanchoe ticiflora luciai briófilo ticiflora. E o nome popular a gente conhece como orelha de elefante. O clima equatorial, mediterrâneo, oceânico, semiárido, subtropical e tropical. E a origem África e África do Sul. Muito linda, né, pessoal? Bom, isso é o de menos, né? A propagação dela se dá por folhas, filhotes na base do caule e após a floração também por sementes. E o método de cultivo é um solo drenado com uma parte de areia. A altura dela varia de 1 a 3 metros, podendo variar também de 4 a 6, dependendo da espécie, né? A luminosidade dela é meia sombra e sol pleno. Mas minhas mesmas são cultivadas em sol pleno, né? Se destaca pelo formato e textura de cor das suas folhas, que possuem em suas folhas uma camada de caule, uma densa camada de pruína, que a gente conhece por pruína, né? Inclusive, as folhas podem apresentar um verde claro ou um azulado e variar também de um amarelo creme, né? Com margens mais ou menos vermelhadas ou em degradê. Mas pode florescer a partir de 2 anos. Após a floração, a planta morre, infelizmente. Então, pessoal, o ticiflora também é conhecido como briófilo um ticiflora. E o seu nome popular africano é melplaqué. Não sei pronunciar direito, vou deixar a palavra aqui pra vocês verem. Porque refere-se a um excesso de pluína, parecendo com farinha, o que eles chamam de mel. É nessa parte aqui, ó. Vou tirar o nome aqui pra não confundir vocês. Essa parte aqui, tá vendo como o caule dela está bem esfarinhado? Quer dizer, parece sendo farinha. Isso é pruína que a gente conhece como pruína, que agora a gente, nós somos entendidos, né? Então, pessoal, essa pruína em excesso, os africanos chamam de mel, parece que quer dizer farinha. Melplaqué é o nome que eles tratam. E devido ao excesso de pruína nos caules, também favorece essa planta se defender de ataques de insetos. E isso é bom, né? A gente que pega muito, não sabendo, atrapalha isso, né? Na planta. E a minha aqui não tem muita pruína, porque ela fica a chuva e sol. Tá, pessoal? Porém, se você deixar essa planta num lugar assombreado, ela se torna verdinha, como vocês estão vendo aqui. Imaginem ela sem essa envolta aqui de vermelho, estão vendo? Então, se ela ficar na sombra, ela vai ficar completamente verde. Porém, a espécie luciai, na sombra, ela não vai ficar completamente verde. Ela vai ficar parecendo com essa minha aqui. Estão vendo? Mas a ticiflora verdadeira, ela vai ficar verdinha, verdinha, verdinha. Se eu achar uma foto, eu vou postar aqui pra vocês. Então, pessoal, existe uma diferença, não, pouco, é uma diferença pouco destacada entre a luciai e a ticiflora. Porém, eu acho que as minhas duas são luciai, ou então uma variação, ainda não consegui distingui-las completamente pra poder estar fazendo pra vocês a distinção bem feita nelas. Pra mim, é a mesma. Só que essa daqui, no sol, ela não muda muito, ela toma a mesma intensidade de sol que a outra. Opa! Elas duas tomam a mesma intensidade solar. Porém, esses dias de chuva, né, essa daqui perdeu um pouco da vermelhidão dela. Embaixo, aqui nas folhas mais velhas, vocês percebem uma forte tendência da luciai. Porque a luciai, ela possui as folhas mais compridas do que largas. Entenderam, pessoal? Enquanto que a ticiflora possui as folhas mais largas do que comprida. Se é que vocês entendem. Então, pessoal, voltando nas diferenças. Deixa elas quietinhas aqui. Como professora, eu sou péssima. Bora lá! Então, vamos. A ticiflora, ela possui flores com amarelo bem vivo. E bem perfumada. E, enquanto que a luciai, as flores são mais opacas. São brancos, esmerquecidas. E não tem perfume, assim, destacando. Enquanto isso, a pruína das folhas da ticiflora são bem mais visíveis, bem mais notáveis. Enquanto a pruína na luciai é quase imperceptível. Ou seja, tem. Igual vocês estão vendo na minha planta. Porém, não é aquela pruína toda. Entenderam, pessoal? Entenderam, pessoal? As bordas estão menos coloridas no caso da ticiflora. Nesse caso, a minha também é ticiflorada. Porém, as bordas são muito mais avermelhadas e descendo em degradê, que, ou seja, vai descendo, né? Na luciai. E outra coisa, na sombra, como eu disse antes, as bordas continuam avermelhadas, enquanto que na ticiflora a folha fica totalmente verde. Ok, pessoal? Então, pessoal, não existe muita confusão, assim, entre as duas. Por quê? O problema é que existem variações e muitos cruzamentos. Então, como existem muitos cruzamentos, você fica meio maluco sem saber qual planta é a sua. Uma hora ela parece a luciai, outra hora ela desenvolve, parecendo a tetrafila ou ticiflora. Na verdade, esse nome tetrafila, eu andei pesquisando e descobri que é um nome abrangente, que abrange todas as demais espécies. A calanchoe ticiflora, a calanchoe luciai, o briófilo ticiflora, e tudo são orelhas de elefante do mesmo jeito. O que não muda nada. Simplesmente o cultivo é o mesmo. Se você deixar ela no sol, ela vai ficar com bordas avermelhadas. Se você deixar ela à sombra, ela vai ficar mais verde. Ok? Outra coisa, excesso de água, de regas. Se você regar ela muito, como toda suculenta, ela vai apodrecer o caule. E as folhas poderá morrer. Então, pessoal, uma vez que você plantar ela no tempo, ela precisa de um substrato bem drenado. Porque no tempo ela estará sujeita às intempéries. Então, ela precisará estar bem drenada. Estar no tempo, como eu vi algumas que achei muito linda, que ela floresce, como todas, as flores são lindas, mas, infelizmente, vai morrer. Mas, porém, ela dá muitas mudinhas aqui. Deixa eu pegar aqui a minha. Aqui em volta, no caule, quando ela estiver, que a minha está nova, né? A minha tem pouco menos de oito meses. Pouco mais, não. Tem oito meses em média. Então, mas aqui nesse caule, há de sair bastantes filhotinhos quando ela estiver próximo a florir e morrer. Porém, tem outra forma de fazer a propagação dela, que é pelas folhas. Uma vez que você destacar a folha, você bota para secar, para tirar a sombra, óbvio, né? Para tirar, para que ela cicatrize bem. E uma vez cicatrizada, você coloca ela, como todas as outras folhas, para adquirir brotinhos. E depois você coloca para, né? E esses brotinhos, eventualmente, vão se tornar em novas plantas. Ok? Então, pessoal, o que eu tenho a dizer sobre essa planta é a experiência minha adquirida. Porque eu não sou estudiosa no assunto. Fiz uma pesquisa breve ali para estar passando para vocês alguma coisa. Por exemplo, eu notei diferença entre essas duas e já passei várias vezes para vocês que essa daqui não tem as bordas embaixo tão avermelhada, mas já descobri que é devido ao grande cruzamento que existe entre as espécies. Houve um cruzamento entre uma ticiflora, né? E uma luciá e provavelmente geraram essas minhas aqui, né? Mas, de qualquer maneira, é uma planta muito ornamental, podendo ser colocada em mini jardins, né? E pode colocar só o pleno, como eu já disse. Pode colocar também um local que ela toma bastante claridade, né? E ela decora muito bem o jardim. E no local dela de origem, ela forma belos maciços que se tornam uma coisa mais linda de se ver. E lá, ela se propaga por semente também. Bom, eu não sei se é só lá, né? Mas, ela propaga muito bem por semente, né? E você tem que fazer aquele canteiro normal, né? Tampar ela bonitinho, né? Regar ela de modo que a semente não seja descoberta. A partir do momento que ela começar a brotar e já tiver as mudas prontas, você tira, né? E faz o seu replantio normal. Ok? Bom, e é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Betina pelo convite. Ok, Betina? Deus te abençoe. Eu estou muito feliz que tenha lembrado de mim, tá? E é isso, pessoal. Essa é a minha. São as minhas calanchoi. Orelha de elefante, nome popular, né? Tetrafila, nome científico. Ticiflora ou luciai, que eu ainda não decidi. Como vocês veem, são cruzamentos. Então, eu não sei. A menos que, quando chegar a floração, é que eu vou ter certeza. Porque a floração é a forma mais correta de identificar a nossa plantinha. Porque, como vocês viram aí nas diferenças, a floração da luciai vai ter flores menos perfumadas. Uma cor que varia do amarelo claro ao amarelo mais ou menos, né? Enquanto que a Ticiflora, a flor dela é um amarelo bem vibrante, mas bem vibrante e um perfume sensacional. Ok? A minha galanchoe, orelha de elefante, no local dela. Aqui ela toma o sol da manhã. Esse horário sol já se retirou, né? Essa daqui, a maiorzinha, também está aqui tomando sol da manhã até mais ou menos 11, meio-dia. a partir desse horário ela não, nessa época do ano, né? De verão, de primavera, verão, ela não toma muita intensidade solar, né? E é aqui que ela fica, né? Ela não está completamente exposta à chuva. A menos que se dê uma chuva de vento como deram nos últimos dias. Ok? Então tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho comigo, tá? beijos para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus!